Olá, tudo bem? Eu sou Valmi Paz do canal Valmi Paz Designer Floral. Seja muito bem-vindo ao mundo da arte floral. Se você ainda não está inscrito em meu canal, então aproveita e se inscreva. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um arranjo frontal com flores artificiais. Eu tenho aqui duas espécies de eucalipto, samambaia, uma rosa mais volumosa, uma menor e cravos. E como base eu vou utilizar dois pedaços de argila. Inicialmente eu vou te ensinar a moldar essa argila, já que eu vou precisar unir os dois pedaços. Então para isso eu estou tirando esse plástico. E aí uma dica que eu te dou, se você compra a argila e você não vai fazer o arranjo de imediato, Então mantenha no plástico, porque se você tira ela resseca, tá? E aí, olha, eu estou moldando para que elas se unam e torne um só pedaço. Que vai ser a quantidade que eu vou necessitar para trabalhar o meu arranjo. E é importante que você aperte para que essa união seja feita, para que depois ela não solte, tá? Quando ela secar. E aí eu vou apertar mais um pouquinho. E já está moldado a minha argila. Eu vou agora lavar as mãos para poder fazer a continuidade do arranjo. Então a argila, como ela está fresca, eu vou dar um acabamento com esse musgo para tirar as imperfeições dela. E aí a gente não vai ter uma base para trabalhar. Porque você poderia colocar num cachepô de madeira, de plástico, numa caixinha de vidro, de alumínio. E eu vou deixar essa outra parte assim, porque aqui a gente vai trabalhar as flores. Uma dica que eu te dou. Você poderia pegar, olha, arame, fazer uma espécie de um clipezinho e depois vir prendendo. Depois eu posso fazer isso para prender e fixar o musgo. Então, inicialmente, o meu arranjo ele é frontal, eu vou colocar aqui, dando a altura do meu arranjo. Óbvio que para as laterais, isso ali iria ficar muito grande. Então eu vou cortar, vou colocar aqui como minha lateral. Corto aqui também, coloco aqui. E esses menores eu já posso colocar na frente. Isso já vai ajudar, inclusive, a fixar o musgo, tá? E eu tenho aqui mais outras duas hastes desse eucalipto. Eu vou cortar aqui nessa ponta. Coloco aqui. Esse eu coloco aqui mais ao meio. E nessa outra extremidade, olha, coloco esse. E venho e fixo esse aqui. Você pode até girar essas folhas para deixar a parte verde para a frente, tá? Que aí você pode fazer até na finalização. As flores, elas vêm o buquezinho. Toda vez que você for utilizar, lembre de tirar a etiqueta. Essa etiqueta, geralmente, tem o código de barra, o preço. Isso daqui serve para o vendedor. E você vai desmembrar. Foi o que eu já fiz com essas flores grandes. Então, olha, aproveitando, inclusive, o cabo do buquê, eu cortei uma parte e deixei um pedaço que é para dar a minha altura. Então, vou colocar agora uma flor aqui, olha, lateralizada. O mesmo vai acontecer aqui nessa outra extremidade. E aí eu coloco e começo a distribuir as demais flores. Posso colocar aqui, olha, uma mais na base. Essa vai estar a haste grande. Eu corto, faço aquele clipezinho. Venho e já fixo aqui, olha, o musgo. Aí venho aqui com essa. Vou colocar essa mais ao centro. E tenho essa última que eu coloco mais aqui embaixo. E aí, o excesso do arame, faço outro clipe e já prendo aqui mais musgo. E eu tenho mais flores que venham nesse buquê. Que é essa espéciezinha aqui. Coloco aqui dando um ponto. E o mesmo eu vou fazer e colocar aqui nessa outra extremidade. Tenho essa outra rosa e aí eu já vou mesclar, olha, colocando ela na minha composição. Isso vai dando um charme, uma leveza e tornando o meu arranjo mais bonito. Preencho agora com esses mini cravos. E aí eu vou colocar alguns, intercalando e dando preenchimento. Olha como que está ficando legal a nossa composição. Ainda vou ter esses eucaliptos. Eu posso, de repente, utilizar duas hastes com esses quatro galhinhos de eucalipto. Uma aqui mais acima. Uma outra aqui. Que aí já dá um certo preenchimento. Em outro momento, eu vou cortar aqui e desmembro ele, olha. E vou fazer preenchimento da minha composição. Olha como que está ficando. E aí, se você tem alguma dúvida, aproveita, manda um comentário pra gente. Não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho, pra que toda vez que a gente lançar um novo vídeo, o YouTube te notifique e você venha aprender arte floral com a gente. Desmembrei também esse outro galho do eucalipto. Começo a distribuí-lo. Olha. Coloco esse aqui. Esse outro aqui. O nosso arranjo já está, inclusive, rico, não é? Mas eu ainda tenho essa samambaia. Rico. E aí, pra ficar com mais textura, mais elegante, eu vou distribuir essas folhas de samambaia, que aí vai dar um preenchimento na minha composição. Olha que bacana. E essa última, eu vou colocar aqui atrás. Gostou dessa proposta? Então, aproveita, se inscreve no canal, se tem alguma dúvida, manda um comentário. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí